Vamos falar também sobre Bahia e Flamengo, dois times que estão ali na parte de cima da tabela, lutando por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Bahia recebendo o Flamengo lá na Arena Fonte Nova, vamos mostrar para vocês a provável escalação do Bahia para esse jogo contra o time do Felipe Luiz, que deixou o torcedor do Flamengo empolgado na sua primeira apresentação. Marcos Felipe no gol, o Arias, Santi Arias na lateral direita, Gabriel Xavier Canua dupla de zaga com o Juba na lateral esquerda. Meio campo com o Caio Alexandre, Gianluca, Depena e Cauli, Everton Ribeiro está fora no ataque Everaldo Itaciano. Ou seja, a escalação principal com exceção do Everton Ribeiro. Claro que o Bahia perde muito sem o Everton Ribeiro, um dos grandes jogadores do Bahia nessa temporada. Está fora do jogo com a substituição do Depena. O Bahia tem oscilado nessa parte final do campeonato, né, Alex? É um time que tem muito a bola, às vezes não cria, é pouco objetivo, né? E está tentando ainda se encontrar, né, qual é a equação ideal aí entre ter posse de bola e ser efetivo, né? É que na verdade, eu acho que até em termos de tempo de trabalho deles jogado, é o primeiro ano desse time, né? E ele tem jogado muito com essa equipe. E ele também sofre naturalmente quando um exemplo, principalmente o Cauli, ele não tem vindo bem nesses jogos. E ele não vai bem, ele é um ponto de desequilíbrio muito forte, assim, né? Mas também, de certa forma, é normal para tudo que você vai enfrentar numa equipe que se monta nesse ano, de ter, de repente, essas falhas da maneira que acabou acontecendo. Por mais que tenha um bom elenco e tenha tudo, mas ele jogou muito tempo realmente com esse time base, né? Mas assim, esse Bahia, a gente acreditava, até num certo momento do campeonato, que ele ia brigar até mais em cima, né? É. Que ele até iria estar ou poderia estar com um aproveitamento um pouco melhor. Mas também é um time que toda rodada que vem, você pode esperar tudo dele. O melhor jogo, o melhor rendimento e, consequentemente, para quem joga contra, pode ser um problema. Eu acho que o Bahia é um ótimo time titular, mas com lacunas, né? Não é um elenco tão farto. As mudanças no decorrer do jogo quase sempre implicam em mudança de estilo. A tentativa de encontrar um jogador que tivesse mais garantia de resolver alguns jogos como um homem de área, jogos que o jogo não encaixa tanto, que o Bahia não consegue criar tanto a partir da costura, das aproximações. O Bahia foi, como o Everaldo, nem sempre veio a melhor da gestão. Embora ele tenha tido um papel fundamental em equilibrar o time sem bola, fazendo trabalho pelo lado, se dispondo a ser esse jogador. Vem o Luciano Rodrigues e aí ainda não foi aquele impacto total. Lesão do Biel, que atrapalhou demais. Lesão do Biel, que era um jogador que dava essa alternativa de seguro tempo por vezes de mais velocidade que nem sempre o Bahia tinha. Enfim, eu acho que dentro do que é o projeto, esse time para a primeira temporada, ele está onde eu acho que é realista ele está. Não, sem dúvida. O ano é bom. O ano é bom. Se você olhar para o que é a formação do elenco e para o que ele deve ser melhorado, porque não é um projeto hoje que não é sustentável, porque o que tem por trás da SAF do Bahia é um grupo importante com pós-condições financeiras. Então, esse elenco deve ser melhorado para o ano que vem. Imagino que não há nenhum motivo para uma troca de comando. Acho que o Rogério vai continuar à frente desse projeto, sabendo exatamente quais são as fragilidades, podendo discutir essa, não digo remontagem, mas essa evolução, esse passo adiante do elenco. Então, eu acho que o ano sai bem para o Bahia. Estar na Libertadores, que é uma grande probabilidade, acho que é um passo adiante. É o primeiro passo importante, que faz tempo que o Bahia não participa, na verdade. E é confronto direto, porque os dois estão ali separados por três pontos. É verdade que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Bahia, mas confronto direto para, quem sabe, a fase de grupos da Libertadores. Porque se o Bahia vence, ele empata na pontuação com o Flamengo, vai ficar ainda com um jogo a menos, mas ele pode até terminar a rodada só pelo saldo de gols, aí ele teria que ver o saldo de gols. Mas ele terminaria com a mesma pontuação, mesmo número de vitórias. Hoje, a diferença de saldo é de três gols a favor do Flamengo. Então, se ele fizer dois a zero, por exemplo, ele ultrapassa o Flamengo. Em vitórias ficariam iguais. Como? Em vitórias ficariam iguais. Isso, ficariam iguais. Então, é um confronto importantíssimo para o Bahia para continuar na luta. É claro que ainda há a possibilidade de fazer a fase pré-Libertadores ali, né? A primeira fase da Libertadores, que é conhecida por muita gente como pré-Libertadores. Mas, se ficar entre os quatro primeiros colocados, vai direto para a fase de grupos, né? E o Bahia realmente pensa nisso. A minha grande dúvida sobre o jogo é que cara vai ter esse jogo. Porque vai ser o quarto confronto entre os times do ano. Teve os jogos da Copa do Brasil e teve o jogo do primeiro turno, do Campeonato Brasileiro. Em quase todos eles, com o Tite, o Flamengo, de alguma maneira, se adaptou à característica peculiar desse Bahia. Sofreu pouco, né? De tentar sofrer menos, mesmo muitas vezes não tendo a posse e atacando muito verticalmente. Não tanto por uma adaptação só ao Bahia, mas a problemas que o Flamengo tinha pontualmente nesses jogos. Por exemplo, o encontro do Brasileiro foi durante a Copa América, quando o Flamengo tinha muitos desfalques. E a formação do Flamengo pedia um jogo mais direto, com os dois pontas na frente, ainda não tinham se lesionado. E o Flamengo já tentava... Teve o primeiro tempo bastante difícil, o Bahia controlou, teve 61% da bola, criou algumas oportunidades, mas o Flamengo conseguiu ser efetivo. No jogo da Copa do Brasil, o Bahia teve 57% da bola na ida e 51% na volta. Mesmo no Maracanã, quando o Flamengo defendia... Essa é uma característica do Bahia também, né? Independentemente muito do aniversário. Só que o que mudou... Não é que dizer que mudou, porque a amostragem Felipe Luiz no Flamengo é um jogo. Mas o primeiro jogo mostrou um time muito mais voltado para encurtar espaço desde a linha defensiva e pressionar para ter a bola. Não para acumular posse, mas para agredir, tentando recuperar essa bola mais rapidamente. Enquanto muitas vezes contra o Bahia o Flamengo veio marcar um pouquinho mais atrás para ter o espaço para atacar em velocidade. Isso pode alterar muito a cara do jogo em relação aos outros três confrontos. E é óbvio que nesse jogo específico que o Everton Ribeiro vinha jogando, um absurdo, e vai fazer muita falta. Muito. Nesse sentido, por isso que às vezes tudo que tem de modelo Bahia, se as suas individualidades, como não estão funcionando, naturalmente o trabalho até do próprio treinador em si, ele depende sim dessas individualidades. E sem o Everton Ribeiro, para pensar tudo isso que ele vinha, também tem uma característica diferente. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Felipe Luiz, que vai ter a incumbência de tentar manter um retrospecto muito positivo contra os times dirigidos pelo Rogério. Porque o Rogério tem números que chamam a atenção de maneira negativa, o que é muito raro no futebol, para qualquer treinador, contra qualquer time. O Rogério jogou 14 vezes contra o Flamengo, dirigindo São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro, e perdeu as 14. É, mas só que... Não conseguiu empatar nenhuma vez. E do mesmo jeito que quanto mais você ganha, mais perto de perder você está, quanto mais você perde, mais perde ganhar também. Tem isso, tem isso. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, mesmo time da estreia de Felipe Luiz. Exatamente. Com a mudança na lateral esquerda, o Ayrton Lucas começando o jogo no lugar do Alexandre. Isso é uma projeção, né? Seria raro o Flamengo... Seria uma outra mudança. É evidente que vem uma data FIFA agora e é uma situação diferente do que o Flamengo viveu recentemente no calendário. Mas seria uma repetição quase integral de time em duas competições diferentes, com espaço de três dias. Mas ele já falou que não gosta muito de poupar. É isso. O Felipe Luiz na entrevista disse, né? Não sou muito de poupar, não. O pessoal já tá chamando ele de Felipe Jesus, né? Embora a época do Jesus tem muito essa narrativa que ficou, mas ali tinha alguma coisa muito peculiar também, que às vezes é minimizada. É, ele trocava um, dois jogadores, assim. Uma necessidade, né? Ele assumiu durante a Copa América realizada no Brasil e que teve um mês de paralisação de calendário. Aí ele teve quatro semanas de treinamento, fez amistoso. No primeiro mata-mata de Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Então as semanas de Copa do Brasil, dali em diante, também viraram semanas livres. E mesmo assim, em alguns jogos não houve uma descaracterização de time, mas em alguns jogos você teve... Algumas mudanças, né? É, por aí. Você falou sobre características, como é que você imagina o jogo e tal. Eu tava pensando aqui. O Felipe Luiz, nesse primeiro jogo, né? Ele colocou o Flamengo tentando pressionar muito o Corinthians, marcar lá em cima e tal. O Bahia gosta desse tipo de pressão, né? Porque ele tem uma costura boa ali. Só que às vezes falta velocidade na frente. A questão é que se ele tiver o espaço pra ele arrancar e aproveitar esse espaço, né? Ele vai precisar pegar a bola, tentar cadenciar... Porque uma coisa que o Rogério diz, que é ruim pro Bahia entrar num ritmo de jogo muito alto de ida e volta. Isso. Então ele precisa baixar um pouco o ritmo pra ele ficar com a bola, se assentar no campo de ataque. Aí costuma sair o melhor do Bahia. E com pouca opção de velocidade, né? Que o Bahia tem hoje. Ele precisa ter mais gente lá na frente. Atrair tanto o adversário, não adianta, né? Muitas vezes. Mas não acredito que o Felipe também vai mudar essa ideia desse conceito dele, de ser mais agressivo mesmo, porque isso é uma mentalidade. Porque a gente vai ver a reação física do time é isso, né? É por isso que daí ele pode preparar. Ele tem uma boa posse de bola, ele queira ou não, ele vai preparar pra um jogo como foi do Corinthians, é uma coisa. Ele teve pouco tempo de trabalho, vou jogar em casa, uma decisão, então eu vou treinar especificamente pra isso. Hoje, naturalmente, ele começa a colocar um pouco mais, porque vem o segundo jogo, ele vai ter mais variáveis aí pra poder falar, opa, mas tá bom. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente faz dessa forma, né? Mas ainda com muita conversa, né? Porque teve jogo quarta-noite. Certeza. Quinta-feira, certamente, não aconteceu. Já não seria o ideal, né? Jogar de quarta-noite pra jogar sábado fora de casa é ruim, né? Ideal se fosse pelo menos domingo, mas é muita conversa, vídeo. Como ele conhece o pessoal e também já sabe por ter jogado há muito tempo, também, queira ou não, facilita muito. Ele busca algo e sentir dos caras se eles querem fazer, de que maneira eles querem fazer. Na base da conversa, né? Isso daí. Se estão se sentindo à vontade, como é que se sentiram no primeiro jogo. Perfeito. Isso é o principal com o atleta, cara. Você perceber se ele tá afim de comprar essa ideia pra esse jogo de novo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para o...